E temos registro sem noção, mais uma vez envolve a irresponsabilidade sobre duas rodas flagrada pelos nossos telespectadores, olha só. O vídeo foi feito pela Denise Rodrigues, uma das nossas telespectadoras que presenciou a cena e ficou, é claro, muito preocupada. O vídeo foi feito na Avenida Independência, quase ali na esquina, com Augusto Montenegro, aqui na capital. Imagine só, esse homem aí, olha só, equilibrando essa bicicleta na moto. Se ele segue, encosta num pedestre ou bate em outro carro, os dois podem se desequilibrar e causar um acidente muito maior, uma tragédia aí na Avenida que é de grande movimento. E olha só, a CMOB informou que o condutor está infringindo o artigo 244 do Código de Trânsito Brasileiro, que trata sobre transportar carga incompatível com a motocicleta. A infração é grave, com multa de R$ 195,00 e cinco pontos na carteira de habilitação. E você também pode ajudar a gente a fazer aqui o JL1, mande seu registro sem noção. Nossos contatos são 999-43001, tem o 323-1108 e tem ainda a nossa hashtag, a hashtag você no JL1.